E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo, pessoal. Estamos aqui no Ilha Luke Block. Batalha de Ilhas. Eu tô com a Ilha Espiral e a Mara tá com a Ilha da Fortuna. Muito dinheiro nessa ilha dela. Tanto que ela vai vir pra mim. Eita! Eita como ela atravessa. Gente do céu. Não tem um dinheiro assim não, velho. Uma mulher que nunca vai trair. Não consegue pular a cerca, velho. Bichinha, velho. Que tristeza. Ai! Não venha, não venha, não venha. Que não é seu, não é seu. Tô bem demais, e tu? Oxi, é teu, Mara. Desculpa, foi mal. Ó, mãe. Carregou? Tá bugada? Tô tirando o death point gigantesco na minha cara. Não desativa, ficou bugado, tá vendo? Quer dizer, na verdade não pode morrer, né? Tira aí, tá tudo ótimo. Tranquilo, eu já encontrei uma armadura legal aqui já. Tu quer me bater com isso aí? Não entendi. Não sei o que, não. Teve um negócio. Ei, é meu. Tá na minha ilha. Tá na minha ilha, é meu. Sai. Caraca, mas... Ei. Devolva, devolva, devolva. Tá sem a minha ilha ali. Sai da minha ilha. Ei, eu perdi uns item meu, eu perdi uns item meu. Devolva aí, velho. Sai da minha ilha. Não tem problema. Não, 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 não. E por que você tinha um ovo de dragão do seu... Eu falei que eu tinha encontrado um ovo, pô, velho. Minha ilha. Você tá aqui, você não passa. Calma, tudo bem, tudo bem. Eu respeito sua ilha, eu fico muito feliz em respeitar sua ilha. Mas tem como devolver meu arco? Não peguei arco nenhum. Eu... Joga tudo e tudo aqui no chão. Não peguei arco nenhum. Eu vou dar clean em você, ok? Eu não preciso te provar nada. Se você morreu, é com você. Agora, sai da minha ilha. Você vai roubar meu arco mesmo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pode ficar com o arco, então. Eu sei o que você tá falando. Eu não queria... Ei, cavalo. Mãe, não, cavalo. Meu Deus! Cavalo, ele tem muita vida. Eu tô com o Slone Mini Filipe. Quem me deu o Slone Mini Filipe em mim? Tá bom, já que eu gosto muito de você, eu vou devolver seu arco. Agora você quer devolver meu arco? Tá bom, desculpa. Gente, o ser humano... Tá aqui, ó. Sabe que eu gosto de você, tá? É, e dá um fechadinho. Tá devolvendo o arco. Ih! Devolveu mesmo, Arnei. Devolveu mesmo? Tá aí, ó. Vai aonde? Sabe que eu sou gente boa? Tanto inventário, eu joguei. Não tá! Tá com o arco aqui! Ô, tu tem uma flash aí? Tem. Não tem flash pra você. É. Tá. Tem que eu sei que tá... Ei, todas não. Todas não, também. Pera aí, devolvo. Vai me dar quantas? Devolva. É uma. Você pediu uma? Eu posso devolver quantas? Você pediu uma, é pra me devolver seis. Seis? Tá bom. É. Eu vou devolver seis. Tem seis aí, então. Tem seis aí. Você não queria? Seis? Contou, espertinho? A picareta que eu peguei. Faz? É de quê? A mina era bem. Que bom. Eu gosto de picareta assim. A mina era bem, rapaziada. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Legal, legal. Vamos lá! Vamos lá! Não gostei, não. Deixa eu ver se eu tô ficando aí. É ela. Cadê a minha? Quer ver ela? Tá, pega. Dá um ritmo com ela. Ok, ok. Sai daqui, zelelé! Ladrão safado. Vou roubar sua ilha inteira. Por que tu faz uma milha? Põe passa aqui, encoste. Vou roubar sua ilha inteira. Tem um guarda aqui, tu vai ver só. O guardinha aqui não vai tentar passar não. Entrou um cara, acho que é o criador do mod. Eita, e esse menino aqui? Me ajude, mano. Me ajude, me ajude, me ajude. Aquele menino ali. Meu guarda. Não, o outro. Esse menino aqui, ó. Ah, esse aí? Então, é o meu guarda. Ele mesmo, falando. Parabéns. Tu viu que ele sumonou? Isso foi culpa tua. Isso foi culpa tua. Tentei matar ele, ele sumonou. É, tu achou que era o quê? Eu falei que era o meu guarda. Eita, mas na minha ilha não vem coisa ruim. Alguma hora foi tu que foi a minha ilha. É, eu joguei praga aí. Não jogou pouco. Não tem como dar esse diamante aí? Me dá esse diamante aqui. Pra que tu quer esse diamante? Pra fazer uma armadura pra mim. Pô, mas... Tu tá cheio de... O que você quer aqui? Mano, por que tu toca uma música? Ai, eu apertei o botão errado. Ai, Mara, eu apertei o Super Secret Series. Ai, Mara, não! Não! Ai, meu jogo tá indo embora. Ai, Mara, não! Meu Deus! Ai, voltou, 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 voltou. Voltou, não. Tava assim? Não tava assim, não. Calma. Meu Deus, tá piorando, Mara. Parece que eu tô sem óculos. Sai da minha ilha! Ok, voltou ao normal? Mano, eu não sei mais o que é normal, velho. Nunca vai saber o que é normal. Esse é o Minecraft normal. Eu acho que esse é o Minecraft normal. Ó, calma, deixa eu te dar um... Por que você me matou? Eu tava desconfigurando o Super Secret. Mas foi mal, foi mal. Esse negócio aí não tá bom. Eu tava desconfigurando. Eita. Esse negócio aí, velho. Quero te dar mais nada, não. É lá, azul, lá, velho. Bota aqui, pô. Mostra pelo menos o que era, porque eu perdi a qualquer coisa curiosa. Mas eu fiquei curioso. Mostra pelo menos o que era. Caramba, eu ia te dar uma armadura, velho. Cadê? 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 Armadura não tem, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Puxa, não consigo botar aqui com o tapete. Cadê? Cadê? Só esse buraco aqui, só esse buraco. Mostra aí, mostra aí, cara. A armadura, essa aqui é a armadura? É boa. Tá pensando o quê? Obrigado, obrigado. Monquês e leggings? Pronto, me lasquei. É, minhas pernas eu te dei. Não. Dá nem pra fazer espada isso aí. Alô? Faz numa adaga, sei lá. Me respeita. Mas tu tem o quê? Tu tem um metro e vinte. Olha a minha pá. Que pá? Meio... Ô, tu tem uma espada? Tem uma pá e uma picareta, por enquanto. Olha isso, Minha, você tá bem azar, velho. Não tem um item bom da Minha. Essa pá é boa. Essa pá é boa. Tô indo pra ir. Morri. Nossa, também vou morrer. Tô indo pra ir? Foi boa piada, velho. Uh, espada! O que é isso? Calma aí. Alguma coisa me disse que a Mara tá querendo me matar, velho. Alguma coisa me disse que a Mara tá querendo me matar. Acho que é bug, é bug. Ela não queria fazer isso comigo, não. Minha amiga... Nada a ver. Nada a ver. Minha amiga Mara nunca mais farei... Nunca farei negócios com uma amiga dela. Eu não faço maldade com ninguém. Olha aí, Kimi, não. Ai! Eu fiz maldade comigo mesmo. Vai lá, vai lá. O guarda lá. O guarda lá. Como é que tu vai falar aqui? O guarda lá. Eu pensei que era a tua ali. Ele me jogou pra cá, pô. Eu pensei que era a tua. Eu não vou não, eu vou não. Resolve lá pra mim, resolve lá pra mim. Deixa eu tentar com a minha espada. Deu certo. Eita, rapaz. Oh, yeah. Eu acho que é uma boa ideia não usar a armadura dele, pelo jeito. Né? E se tua espada, tu clicou e ele explodiu? Ei! Não, deixa eu falar. Nossa. O que? Não, não, deixa eu falar. Tá cheio de segredo do meu lado, né? Nossa, como... Essa bota é minha. Qual? Nossa, e coube nela. Tira a bota, tira a bota. Bota na mão. Bota em tu. E coube, né, velho? Isso que é impressionante. Como, hein? Acho que não é tua, não. Só testei aqui o sapatinho. Da cinderela. Até a gente tem o sapatinho, deu em mim. Vai caber, vai caber. Amara, eu sou uma princesa. Eu sou a princesa. Eu sou uma princesa. Eu sou mesmo. O que ela disse pra irmã dela, a Aurora, lá? O que é que tu tá tentando fazer comigo? Que eu vi? Tô calculando. Tô calculando a princesa da minha base pra tua. Meu Deus. O que é que veio aqui, velho? O que foi? Tá muito móvel. Tô ouvindo barulho de música. Pra lá, Bob. Pra lá, Bob. Pra lá, Bob. Pra lá, Bob. Mateu não, mateu não. Boa. Ah, João, sobrou um aqui. Tu quer? Anda que ela rebota. Tá lá em cima na tua ilha, se tu quiser pegar. Aonde? Na minha ilha? Eu joguei aí em cima. Como é que eu vou falar em cima da minha ilha? Eu joguei aí, uai. Tu é um funil, né? Eu jogo o negócio pra tu aí na tua ilha. Tu me bate pra roubar a minha ilha. Tu é um funilzinho nojento. Foi sem querer, foi sem querer. Ó. Oxi. Por que tu matou, pô? Eu me matei. Você acabou indo junto. Não, não. Você me matou. Você deu o comando de matar o arroba A. Que eu vi. Ei, 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 ei. Funil, funil, funil. Tá matando por quê, pô? Funil, funil. Aonde? Eita, tem creep aqui, viu? Matei pra você. Ai, voltou a flecha em mim. Ai, doeu muito. Ficou viva. Oi. Ih, sai que tá esquisito, galera. O quê? Ficou viva. O quê? Rapaz, eu acho que é melhor a gente PVP agora. Tu acha? Porque daqui pra trás não tem como não. Daqui pra frente não tem como. Não, não, não. Não, não. Vamos lá, vem aqui pra baixo. Vem aqui pra baixo. Desce aqui. Oi, ei. Calma. Tá um peitoral, né? Que eu tava sem peitoral. Imagina. Eu não poderia me proteger. Rapaz. Eu perdi minha armadura todinha numa explosão aí. É... Vamos lá, galera. Eu tenho um... Nossa. Mara. Oi. Tomada todo um quanto de dano, assim, de espada, sei lá, ou alguma coisa toda. Ah, pouquinho, velho. Tá. Eu só abri isso aqui, tá? Que eu ganhei do meu primo. Tu não ganhou isso do teu primo? Ah, não, tá russa. Vai lá. Oi, do meu primo. Não pode ter ganho. Do meu primo não pode ter mandado pra mim. Tá, vamos lá, galera. Me dá fome. Meu Deus do céu. Fome aqui. Rapaziada. Oi. Se for durar muito, não. Mas vamos lá. Três. Dois. Um. Vai. Tô muito mal com o dela. Ai. Não, não, não. Ai, Jorge, não fui eu que te matei. Errou essa daí. Não valeu, não. Por quê? Acho que não fui eu, não fui eu. Foi o outro. Foi o outro pessoal. Outro o quê? Não. Ah, não, não valeu essa não. Vai, vai. Agora tá valendo. Tá, vai. Três, não vai. Nossa, eu te caguei inteiro com isso aqui, Marluisa. Tá bom, morri. Morri, João. Morri. Morri por quê? Morri, já era. Não, não me engano. Já era, João. Tô morta. Maluca. Morri, João. Morri. Marluisa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, Marluisa. Eu tô querendo possuir tudo que tem um chute de pé diferente. Foi isso? Nossa, tá com a mima. Meu amigo, que poção poderosa. Ô, Marla, tu tava quer amadurar essa aí diferente que tu pegou. Não, não, não. Vou dar aqui pra tu te emprestar rapidinho, vai. Manda aí, manda aí pra tu testar. Já joguei, já. Pegou, não? Eita, rapaz. Tu explodiu, bicho. Calma, calma. Tu explodiu, velho. Não, só vou te falar um negócio aqui. Rapaz, às vezes nem armadura não, viu? É a pessoa mesmo assim, sabe? Tu explodiu armadura que eu joguei, velho. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, esse aqui foi que eu peguei. Galera, eu vou te chamar por aqui, se perto tem um gostado. Não, vai, vai, velho. Não, vai, velho. Vai, tá justo agora, vai. Dez zero de dano, pô. Peraí, vem, vem, vem. Droga tua espada. Droga tua espada pra ver o negócio. Tá, tá. Tá, a minha... Essa aqui é a minha mais forte. Vem aqui, vem aqui. Nossa, não tem outra nessa. A minha dava dez de dano. Dez sete. Pô, tava quase... A tua dava duzentos e trinta e cinco. Tava quase. Tava quase. Tava bem perto. Eu senti que eu quase ganhei. Eu quase ganhei, galera. Mas eu vou te chamar por aqui, se vocês tenham gostado. Curso seu like aí embaixo. Valeu, bem. Até mais. Pô. E aí, gente. Tava quase. Obrigado.